O homem sério que contava dinheiro Parou o faroleiro que contava vantagem Parou a namorada que contava as estrelas Parou para ver o fim da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava toda na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Minha gente sofrida quis pedir cidadão Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço E pensou que ainda era moço pra sair no terraço A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida Insistiu, a lua cheia que vivia escondida Surgiu, minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto Era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto E cada canto matou Depois da banda passar Cantando coisas de amor 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 Depois da banda passar cantando coisas de amor